Olá, Artes da Dulce, que vem-vos apresentar duas mini caixinhas. Agora com a aproximação do dia dos namorados, pensei em fazer algumas caixinhas para se colocar bombons ou até pensei aqui em fazer um mini álbum para colocar dentro desta caixinha mas como estava tão ansiosa para vos mostrar estes dois pequenos projetos quis fazer um vídeo só para vos mostrar as caixinhas e depois se realmente eu decidir colocar um mini álbum dentro desta caixinha que ainda não está decidido se vou colocar ou não depois faço uma pequena apresentação do mini álbum na caixa é uma caixinha super simples de se fazer tem aqui a base e a tampa aqui em cima na tampa utilizei para infectar aqui este centro porque eu recortei eu recortei aqui o centro que dá para fazermos de moldura eu não fiz não fiz a altura suficiente para colocar uma fotografia mas dá para o fazer e então decidi colocar aqui este camaféu com uma pequena flor feita com uma rendinha aqui fiz as minhas rosinhas na sisic e coloquei duas folhas que tinha aqui de um que já tinha comprado há algum tempo de um mini álbum que fiz já há algum tempo aqui coloquei um lacinho de fita e toda a volta da caixa fiz este pequeno rendilhado com um cortante afiscar-se tanto em cima como na parte de baixo e aqui nas laterais da caixa também coloquei fiz o mesmo cortante coloquei um papel com o motivo do mesmo cortante para infectar todas as laterais a parte de dentro também fiz cortei também na minha sisic estas formas ovais e colei aqui um autocolante de uma dama antiga uma fotografia uma fotografia um autocolante de uma fotografia antiga e aqui um lacinho eu adoro laços e flores por isso todos os trabalhos que eu faço ou quase todos têm lacinhos e flores aqui assim para esconder um pouco as partes de trás dos ataques que estão a segurar a tampa aqui coloquei estas duas florzinhas que fiz com os meus cortantes pequeninos de flores e esta é a parte dentro da caixa esta caixa é 6x6 e estou a falar em polegadas em centímetros é cerca de 15 centímetros tem 15x15 portanto é uma caixinha ainda com tamanho bastante considerável a tampa segura-se aqui sozinha e é muito gira esta fiz mais um num estilo mais vintage e esta mais para um casal bastante jovem de namorados ou recém-casados ou nem por isso para quem gostar de um estilo mais não tão vintage mais moderno mais de hoje em dia portanto aqui desculpem aqui não coloquei o rentilhado à volta com o cortante fiz só esponjei a plaquinha de cartão e apliquei o papel diretamente em cima os nossos blocos de papel de 6x6 dá na perfeição para fazermos estas caixas desculpas desculpem não sei o que é que se passa com a minha garganta aqui fiz uma pequena etiqueta a dizer love carimbei aqui a palavra love com os meus carimbos e com os meus cortantes pequeninos fiz estas 4 florzinhas e aqui com o cortante da toga fiz dois corações diferentes um de cada papel e as flores estão dentro também dos mesmos papéis à frente este aqui tem uma pequena pega que fecha que fecha a caixa com um pouco de velcro e aqui embaixo eu passei uma fitinha toda à volta da caixa fiz também aqui e com o cortante afiscar-se este pequeno rendilhado só aqui em volta e depois passei-lhe uma fitinha cor-de-rosa atrás está também seguro com os ataches para prender a tampa e à frente claro tem esta pegazinha para fechar a caixa a caixa fecha na perfeição com a tampa para baixo não é? foi só mesmo para para pôr uma coisinha diferente da outra para embolsar um pouco na parte de dentro coloquei aqui várias várias etiquetas a dizer wish joy love cherries e aqui embaixo também dream and adore achei que ficava giro não é? para para colocar vários tipos de bombons aqui dentro e depois descobrirem aqui no fundo este e quando abrirem também verem estas pequenas etiquetas e coloquei aqui as minhas florzinhas já já pintadas sobrepus sobrepus e pus uma pequena pérola meia pérola aliás numa e noutra e aqui só por graça coloquei dois bombons de chocolate com feitos de decoração e dois chupas e claro quem quiser oferecer a caixinha terá que pôr mais alguma coisa porque ela está muito vazia a parte dentro da caixa tem também a fita aqui a passar e tem também o rendelhado o rendelhado é feito numa única peça e é cortado de ambos os lados para ficar mais giro aqui para disfarçar as pontas dos meus dos meus ataches sim dos meus ataches que está a segurar a tampa coloquei dois lacinhos um de cada lado em cima dos pernizinhos dos ataches e também esta tampa também fica aberta e segura-se na perfeição aberta e estas são as minhas sugestões para para já para o dia dos namorados espero que tenham gostado e até uma próxima